O presidente Bolsonaro, apesar de o seu governo estar dissolvendo, o presidente Bolsonaro, apesar de já ter uma forte desaprovação na sociedade, o presidente ainda conta com o apoio de cerca de 25% a 30% da sociedade. E isso faz com que ele escape do processo do impeachment e que não dê espaço para o surgimento da terceira vida. Ora, se Lula aparece com mais de 40% nas pesquisas, se Bolsonaro gira em torno de 30% e o tal centro-direita tem cinco, seis candidatos, como é que vai haver terceira via? Quem é essa terceira via? Quais são as características necessárias para que uma liderança política incorpore essa terceira via? Não temos, não temos. Nós vamos ter uma eleição altamente polarizada. De um lado, a civilização, do outro, a barbárie. É esse o caminho que o Brasil está sendo chamado. O Brasil quer voltar para um processo civilizatório? O Brasil quer voltar para um processo de desenvolvimento? Ou o Brasil quer continuar nessa luta de nós contra eles, nesse obscurantismo, nessas medidas retrógradas, ultraconservadoras? E nós vamos ter, de um lado, eu acredito, Lula representando a civilização e, do outro, Bolsonaro representando a barbárie. Na minha análise, não há, no momento, condições objetivas no Brasil de aparecer uma terceira via.